Olá galera, deixei o salve pra vocês lá no vídeo Monte Castelo da Legião mas o Jerry Adriani também cantava essa música Monte Castelo então tá lá, agora eu vou fazer uma sequência do Jerry Doce Doce Amor e outras mais Baixo em cima, baixo em cima, baixo Baixo em cima, baixo em cima, baixo Baixo em cima, baixo em cima, baixo Doce Doce Amor, onde vês andar, nos diga por favor Doce Doce Amor, Doce Doce Amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Já está fazendo uma semana que sem mais nem menos Eu perdi você, mas eu sei que terminaram certo Qual foi a razão, meu bem, venho de você Doce Doce Amor, onde vês andar, nos diga por favor Doce Doce Amor, Doce Doce Amor Eu vou te encontrar, meu bem, seja onde for Já andei por todos os lugares que antigamente eu ia te encontrar Nas ruas que passava, só lembrava que fui embora Sem me avisar Vou te encontrar, meu bem, venho de você Fá, ré, dó, si, dó, dó, ré, que é dó, cê. É isso aqui, ó. Está caindo uma lágrima no meu rosto Se não há beijo, vento a se carar Quero guardar pra sempre aqui em meus tábios Desde o sabor gelado do nosso adeus Vou conhecer o mundo que eu não conheço Senti muita tristeza e solidão Está caindo uma lágrima no teu rosto Se não há beijo, vento a se carar Quero guardar pra sempre aqui em meus lábios Desde o sabor gelado do nosso adeus Vou conhecer o mundo que eu não conheço Senti muita tristeza e solidão Sol, maior, si, menor, dó, maior Dó, dó, si, dó, dó, ré Dó, maior, sol, maior Bem simplificado aí na sequência, né? Provo o mundo que eu não conheço Vai牛, beijo digitais? Vai te mostrar pra sempre! Ternos dobrados do nosso adeus Então vai teosphere, vai te experimentar Ai máquinas entre eles Do nosso adeus Tem feito isso em teus olhos Somos mais belos do mundo Olhos assim não me deixem mais, mais, mais Quando te vejo E eu sou tão feliz E digo que te amo, te amo, te amo Se me olhas assim Com um olhar tão sincero me menor Eu esqueço de bola maior De perder teu amor Ré com sétima Eu tenho que mandar quem não quer Olha só pra lá Acho que é melhor mandar pra outra sequência Valeu galera Então tá aí Três músicas do Do Jerry e Adriano Sequência Qualquer coisa Se quiser alguma simplificada A gente simplifica pra vocês Obrigado aí Todos vocês Salve, salve galera Tamo junto Obrigado Obrigado